Olá amigos, muito bom dia a todos, o AgroLink News já está no ar, estamos aqui abrindo mais uma edição, hoje quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta do programa nós vamos falar sobre diferentes temas que movimentam o setor do agronegócio. Vamos atualizar as informações no porto de Paranaguá, este que é um dos principais terminais responsáveis por escoar a produção agrícola aqui da América Latina. Também vamos atualizar as informações sobre a cultura do milho no estado do Mato Grosso do Sul, vamos trazer os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink e muito mais. Eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. E dentre as principais manchetes eu destaco que o arroz mantém o preço estável enquanto a colheita vai chegando ao fim no estado do Rio Grande do Sul. A média de negociação da saca foi de R$ 87,00 agora neste mês de abril, uma leve alta em comparação com o último mês de março. No algodão a pluma vem recuperando o preço no mercado interno. Já a banana nanica desvalorizou nesta semana no estado de São Paulo. Os valores pagos pela fruta são 34% menores do que no mesmo período de março e 16% mais baixos do que a média de abril. É notícia também no AgroLink que nas lavouras de tabaco a contratação de safreiros pode ser tardia. O sindicato da categoria disse que a previsão inicial de ofertas de emprego não deve se confirmar. Na pecuária, a Argentina vai abater 150 suínos para evitar a disseminação da triquinose. Estas algumas das principais notícias do portal AgroLink. E agora vamos falar sobre a produção de milho. No estado do Mato Grosso do Sul, os produtores estimam produzir até 75 sacas por hectare. Quem nos conta os detalhes é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Merladete. Olá, bom dia, Lucas. Conforme os dados da ProSoja, a área destinada para o cultivo de milho deve crescer em média quase 6%, chegando a 2 milhões de hectares na segunda safra, 2020-2021. A produtividade esperada é de 75 sacas por hectare, estimulando uma produção de 9 milhões de toneladas. Para a apresentação dos dados, a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul levou em consideração a média diária dos últimos 5 anos. Entre os fatores que podem influenciar no desenvolvimento da safra, está a alta demanda por grãos, podendo aumentar a área plantada no estado. A associação ainda lembra que, quanto ao plantio do milho, 56% da área foi semeada na janela ideal do plantio, enquanto que 44% restante da área tem maior risco de enfrentar condições adversas, como estiagem e geada durante o seu desenvolvimento. Rivas. Obrigado pelas informações e da produção no campo. Vamos falar sobre o escoamento da safra. Eu faço contato agora com o diretor de desenvolvimento empresarial do Porto de Paranaguá, André Pioli. O terminal, ao lado do Porto de Santos, é uma das principais saídas dos produtos brasileiros para as exportações. Justamente por isso, eu começo lhe perguntando qual é o volume e também os valores embarcados que passaram pelo Porto em 2020. O nosso melhor resultado da história foram 57 milhões de toneladas transitadas e movimentadas pelos portos do Paraná no ano de 2020, correspondente a mais de 60% sentido exportação e o restante sentido importação. Qual a perspectiva para este ano? Pelas expectativas criadas nesse primeiro trimestre, nós temos uma segurança. Uma segurança que tem que ser avaliada dia a dia, os indicativos são avaliados dia a dia, porque no agronegócio tudo pode mudar do dia para a noite. Mas com os resultados e os números que nós temos hoje, inclusive as linhas de tendência, nós podemos afirmar que poderá ser um ano tão bom quanto foi o ano de 2020. O preço do produto no mercado internacional exportado continua bom? A cotação cambial favorecendo esse estímulo dos produtores à exportação, o desbalanceamento do mercado, principalmente o mercado consumidor, a China, trazendo mais, tendo essa necessidade de exportação, de importação desse produto, nos favorece para um movimento forte, além de tudo da safra. Uma safra com boas expectativas, uma safra que começou tardia, mas com bons volumes que vêm sendo anunciados e colhidos, uma expectativa muito boa também para o milho, o que nos dá. Com base no primeiro trimestre, que foi um trimestre em alta, quando comparados com o ano de 2020, nos indica que o próximo trimestre também será um trimestre muito bom e, por consequência, a gente replica isso até o final do ano. Nós estamos conversando com o diretor de desenvolvimento empresarial do Porto de Paranaguá, André Pioli. Agora, com relação à pandemia, diretor, quais foram as medidas tomadas no Porto de Paranaguá para evitar a propagação do vírus e garantir a movimentação das cargas no terminal? Bom, as ações da Porto do Paraná começaram antes mesmo do estado pandêmico declarado pela OMS. Em janeiro de 2020, já preocupados com essa situação do coronavírus, que ainda estava restrito à China, mas a nossa relação com esse país, principalmente por conta das tripulações, das embarcações, foi nos obrigado a criar protocolos. Protocolos quando não se existia ainda uma informação mais clara. Então, desde janeiro, a Porto do Paraná se preparou e, quando veio o estado de pandemia declarado pela OMS, em março de 2020, nós já tínhamos alguma ideia de como lidar com isso e os protocolos foram sendo aprimorados. Então, fomos o primeiro Porto a estarmos completamente pronto para dar segurança primeiro ao nosso trabalhador. Havia muitas incertezas sobre a propagação desse vírus, como poderia acontecer e a intenção e o medo da população em geral de que o natural, o Porto, seja um centro proliferador dessa doença pela recepção dos caminhões que vêm para cá, pela recepção das embarcações de outros países. E, no fim, se comprovou que as medidas foram mais do que satisfatórias. Este é o André Pioli, diretor de desenvolvimento empresarial do Porto de Paranaguá. E nós vamos adiante agora falando sobre a importância da Embrapa no agro nacional. Nesta semana, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária completou 48 anos de história e de serviços prestados para o setor. Os detalhes a gente confere na reportagem de Sérgio Pastor. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, comemorou nesta quarta-feira, em um evento virtual, o aniversário de 48 anos. Ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a criação da Embrapa fez o Brasil assumir o desafio de promover um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro. Superando as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso país. A ministra Tereza Cristina destacou o papel da Embrapa no desenvolvimento da agricultura ligada à ciência. Vocês sabem que o Brasil é uma potência agroambiental. Eu não me canso de falar isso por onde eu ando. E parte dessa vigorosa potência agroambiental que o Brasil é hoje, e sempre será, terá que ter o apoio da nossa Embrapa. A Embrapa é que traz segurança alimentar para o nosso país e para mais de 800 milhões de pessoas no mundo, trabalhando com agricultura movida à ciência. Na época da criação da Embrapa, o Brasil importava alimentos básicos como leite e carne. Atualmente, a produção nacional é responsável por garantir acesso à alimentação de cerca de um bilhão de pessoas no mundo a partir da saúde animal, sanidade vegetal, segurança dos alimentos e sustentabilidade na produção. As pesquisas, ações e programas da Embrapa ajudaram a transformar o Brasil e torná-lo um dos maiores celeiros do mundo. O presidente da Embrapa, Celso Moretti, anunciou seis novas tecnologias para uso nas próximas safras agrícolas e na aquicultura. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Vida longa para a Embrapa. Agora eu trago uma nota sobre o arroz brasileiro. Nesta semana, o México liberou a importação de 75 mil toneladas do grão brasileiro com tarifa zero de importação. O anúncio da abertura da isenção da taxa de importação para o arroz em casca brasileiro por parte do México foi comemorado pelo setor. A oficialização, repito, ocorreu nesta semana e foi comunicada pelo Departamento de Promoção Comercial e Investimentos do Ministério da Agricultura. Segundo a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, a notícia é muito importante para o mercado brasileiro. O presidente da entidade, Alexandre Velho, afirmou que essa isenção válida para uma cota de 75 mil toneladas garante que o arroz brasileiro chegue ao México até o final deste ano. Boa notícia, portanto, para o setor do arroz. Vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. A saca de 60 quilos do grão está sendo vendida a R$168,00 nesta quinta-feira em Balsas, no Maranhão, R$178,00 em Cascavel, no Paraná, R$167,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em Rondonópolis, Mato Grosso, R$174,00 é o preço da soja, em Pedro Afonso, no Tocantins, R$167,00 a soja nesta semana também sendo vendida a R$170,00, é a sua cotação em Rio Verde, no estado de Goiás. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho